Bom dia, agora vamos tomar um cafezinho e depois vamos para a praia, piscina, passear, ainda não sei O café da manhã, essa é a parte de líquidos e cereais Aqui temos frutas, pãezinhos deliciosos Aqui mais pães e a esteira de deixar tudo quentinho Dá para pedir um ovo mexido, ovo frito e essa vista maravilhosa Já tomamos o nosso cafezinho, já viemos trocar, colocar os biquininhos e agora vamos para a praia Vamos mostrar a praia de pertinho hoje e vamos procurar onde está o cão e a Sara Que eu demorei mais para me trocar, não sei se eles estão na piscina ou se eles estão no mar Vamos ver o que nos espera Pelo barulho, acho que Fala em bom dia Olha, chegou Mãe, mãe, eu disse que a Katia acabava de perder uma coroa da areia Ah é? E eu não vi, olha, eu perdi Lembrou que eu falei ontem a noite do pessoal que vai fazer a escalada? Olha os colchões que eles levam Para não cair, olha Se cair, cai no colchão O Cauã vai jogar água No rio Do castelo que eles fizeram Olha isso O tamanho do castelo A Sara está na última torre ainda A Sara vai apresentar o castelo Que castelo mais enorme, hein? Senta lá no meio para mim ver Olha que grandão Gostou? Olha aí A gente achou uma concha Vamos ver se ela se mexe Dentro tem um bichinho E aqui? É, tem dois Mexeu? Mexeu Qual deles mexeu? Esse aqui E hoje a praia está cheia Para lá, olha Lá pode ficar qualquer pessoa Para cá Mas o pessoal do hotel Está cheio de lancha Fazendo passeio Porque hoje é domingo Tem até americano aqui nesse hotel Muito chique E aqui está o hotel A gente fez uma trilha aqui Para chegar nessa parte da praia Que é uma piscina natural Aqui tem muitas pedras no início Tem que tomar cuidado onde pisa Porque a areia tampa o chão Você não vê onde estão as pedras Mas depois da ondinha Não tem mais pedra Olha lá, dá oi gente Viu os peixes, Sara? Viu? Foi legal? Arrasta o pé e arrasta o pé Viu os peixes, Sara? Viu Foi legal? Foi Muito legal? Muito Adorei Olha aqui um cardume Bem grandão deles É um cardume grande Mas eles são pequenininhos Eles estão acostumados Apesar de não poder Eles estão acostumados A receber comida Olha aqui eles de novo Não sei se com o reflexo da água Dá para ver Porque eu não estou vendo A tela do celular Mas olha Eles estão bem aqui Essa daqui é a vista Do lugar Tem bastante gente Olha A turma vem Todo mundo ver os peixinhos aqui Na metade da trilha Olha aí Já dá para ver a praia Que a gente estava Eu acho que ainda não é metade Ainda não é metade? Não Não? Tem bastante ainda? Mais uma paradinha Para olhar a vista É mar para todo lado Fim Chegamos ao destino Aqui temos outra parada Aqui tem o pessoal fazendo Rapel nas pedras Tem bastante gente por aqui Enfim Chegamos Na ponta O pessoal treinando rapel Olha que é muito legal Eles vão De baixo para cima da pedra Para ir treinando a força E o equilíbrio A lancha passando Tem vários barcos Que passam por aqui O rapaz já chegou no topo Mas ele estava treinando a rapel Ele veio de baixo Olha Foi parar lá em cima Aí tem os colchões No chão E se eles caírem Eles estão lá Aqui eu falei que parece a pedra Da pequena sereia Olha isso Dá para sentar ali E a água batendo no fundo Que chique Mais pedras para subir Chegou aí Kawa No topo Outra pedra escalada Ali É a nossa praia Ali é o nosso hotel Olha lá O nosso hotel O sol baixando E agora a gente vai embora Olha o caminho de volta Muita força Tanto que A vovó e o vovô Ficou No outro degrauzinho Ali Que a dificuldade Começou a aumentar E aí eles ficaram Olha o papai Essa daqui é uma trilha De nível médio Estou imaginando É difícil E essa é a volta É assim que recarrega As energias Olha o caminho De volta Essa foi aquela paradinha Que a gente deu E entra no meio Da floresta Dá uma olhada E aí Para voltar Da trilha A gente ainda tem Que carregar peso Né Sara Com certeza Daqui a pouco Vai ter outro peso Não falei Que ia ter peso De novo Aí a gente Faz mochilinha Olha aqui embaixo Olha embaixo Olha lá o oi Aí gente Tá firme aí vovô Tô Vou passar debaixo da árvore A vovó e a Sara Descendo Olha pra trás Tá dando oi Oi É Sabe que isso daí é parasita sho 간단 Olha Você ainda tinha Ah Cê Galatas 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 Cê e aqui agora dá para ver aqui que volte dá para ver vem pode vir devagarzinho só não mexe muito rápido que eles assustam e foi só eu soltasse viu que lindo dá oi aí gente dá oi para o papai e essa paisagem ali a piscina natural que a gente tava para chegar você tem dois jeitos você vem pelas pedras ou tem uma trilha ali onde o pessoal tá andando tem uma trilha ali por trás que foi da onde a gente veio a primeira vez mas como a maré abaixou a gente veio pelas pedras aí é assim ó eu tô de sapatinho mas o pessoal veio descalço então tem que ir olhando e vendo direitinho onde pisa para não dar uma topada no pé e machucar mas é uma delícia dá uma olhada isso o castelo ainda tá aí calma legal hein vai aí dentro deixa eu ver fala vem sim hoje a gente resolveu pedir a janta e esperar aqui dá uma olhadinha melhor né a turma joga uma sinuca e enquanto a janta é feita lá o papai é é mais estudioso tá aqui só lendo e enquanto aqui se diverte e eu fico sentadinho no sofá de boa e deixa eu filmar a comida na mesa né chegou uma parte ó uma porção de peixinho e batata frita daqui a pouco chega o resto o restante da comida olha a jangadinha que bonitinha jangadinha de salmão a saladinha e esse daqui é o pulezinho o peixe já foi e aqui o vovô com a porta moço dá tchau para a câmera moça não é sara olha que delícia aí dá oi delícia não cala nem olha e a do vovô o vovô pede mais simplesinho né vovô e agora cama não vou mostrar o quarto porque tá muito bagunçado amanhã já é o check out então depois que a gente arrumar eu mostro como é aqui dentro porque agora tá muito bagunça e agora a gente vai dormir boa noite e aí e aí e aí